Tem que fazer alguma coisa diferente pra fazer sucesso no YouTube, hein? Aham! Já sei! Ei nerds, trunks, Aécio aqui! Você sabia que tem uma super mega teoria de que a Marvel está no mesmo universo da DC que nos próximos anos está sendo construído um mega crossover? Marvel vs DC, Homem-Aranha vs Superman, Homem de Ferro contra Batman? Caraca, isso é do outro mundo, então se liga nessa super teoria do Weynet! Que viagem é essa, véi? Fala galera do Maromba, NETCLUB, tudo bem com vocês? Aécio e o Keynes aqui na área e nesse vídeo aqui nós vamos falar de Bach, sim, aquele anime do Netflix Será que eu posso ficar musculoso daquele jeito só com treinamento físico? Será que é possível ter aquele shape? Então fica ligado nesse vídeo, se inscreve, curte, compartilha Mas não é o NerdClube, é nóis! Vai! Chegou aquele momento do salve que todos adoram Quero mandar um super salve para o Helber 12, Sun Joe, Paulo Marques, Márcio Tenório, Artes Brasil, Guilhermino Gameplay, Entalpia Nerd, Reaper MP, Pedro Rocha, Haku, Jair Silva, Mutano, Inglês em Segundos Galera, muito obrigado a todos que estão compartilhando Se você não assiste o último vídeo, assiste lá, que é um super agradecimento aos 3 mil amigos É um vídeo mais simples, mais de coração E assistam os últimos vídeos que tem muita informação bacana para todos vocês Participa das lives que vai ter muita surpresa, muito sorteio, dicas, perguntas, beleza? Muito obrigado a todos! Então, é nóis! Bach é um anime muito louco que tem no Netflix Que tem umas temporadas novas que saíram no Netflix Mas esse anime, ele já é bem conhecido pela galera das antigas Esse anime que foi feito de um mangá que já tem muito tempo de história Eu conheço o Bach desde as fitas de vídeo, né? Desde os 1900 e bolinha que eu conheço o Bach O anime Bach segue pelo estilo de luta, o estilo de artes marciais É um estilo que eu gosto muito, que eu curto muito É aquele estilo que tem caras super poderosos Cara que gosta de treinar e vai lá fazer os treinamentos Pra poder evoluir, pra se transformar, pra ficar mais forte, superar os seus inimigos É um anime que eu curto bastante Bem louco! E a grande pergunta desse vídeo é Será que com o treinamento eu consigo ficar forte, musculoso Daquele jeito lá do anime do Bach? Será que dá pra ficar tão musculoso igual os personagens do anime? Será que com o treinamento eu consigo fazer isso? A primeira coisa que a gente deve levantar nessa brincadeira que a gente vai fazer aqui É que é um treinamento calistênico, é um treinamento com artes marciais E sim, são treinamentos que envolvem o peso do corpo, pouco maquinário Qualquer tipo de estímulo que você faça, qualquer tipo de treinamento vai gerar hipertrofia Só que vai ter níveis de hipertrofia Se você fizer uma corrida vai gerar hipertrofia? Sim, mas se você for pra academia e fazer um treinamento muscular Vai gerar mais hipertrofia do que aquela corrida que você fez Então a gente tem que entender que a hipertrofia vai acontecer sempre Só que em níveis diferentes Lá pro Bach, naquele estilo, naquela estrutura muscular Exageradamente que tem músculo ali que eu acho que nem existe na anatomia Se fosse pra uma aula de anatomia o cara ficava doido O cara meio louco, que vê tanto músculo no meio do mundo É, realmente Pra chegar naquele nível muscular a gente precisa levar esse treinamento pra cargas mais altas O que a gente pode fazer? Ou aumenta a carga que você vai pegar no treinamento Ou então você aumenta demasiadamente os exercícios que você está fazendo Pra você chegar ao nível de hipertrofia daquele lá Você vai ter que treinar muito, muito, muito mesmo E provavelmente vai ter que usar alguns recursos erogênicos Mesmo pegando os maiores atletas, fisiculturistas Os caras mais musculosos e mais definidos do mundo A gente não consegue chegar naquele nível de traço que o cara fez dos personagens de Bach Infelizmente o cara viajou um pouco Mas dá pra chegar numa forma física bacana? Dá sim Dá sim senhor Você vai ter que treinar e vai ter que seguir algumas dicas Alguns passos que tem no anime Só que a gente tem que moderar essa ideia que está passando lá A gente aproveita aquilo que serve pra gente E a gente descarta aquilo que é fora dos padrões Que vai prejudicar de alguma forma Mas sim, dá pra gente tirar muita coisa boa do treinamento Dá pra gente se inspirar, se motivar com o anime Dá sim senhor, meu querido nerd Ah tá Na forma de lutar deles, deixa claro lá que a história não usa poder Só que usa muita mentira É mais forte do que poder Tem muita mentira lá que a gente tem que descartar pra gente não viajar muito Tem umas coisas meio loucas no anime que a gente tem que, né? Pera aí, pera aí, calma Tem cara que quebra a perna e a perna volta pro lugar E tem homem que atira na boca e a boca, a bala passa pelo outro lado É uma loucura Tirando essas mentiras aí, tem a parte do treinamento que é realmente legal a gente se inspirar Apesar de não detalhar muito nos animes, né? A gente sabe que é um treinamento voltado pra artes marciais Então envolve muito treinamento de caristenia Treino com peso corporal E isso a gente vai colocar muito nos vídeos A gente ainda vai fazer vídeo de treinamento toda vez pra você Sim, vai ter treino aqui no canal, vai ter vídeo de treinamento, certo? Pra você chegar no nível muscular daquele lá Você vai ter que passar muito tempo treinando Vai ter que ter muita dedicação, muita disciplina Pra se concentrar naquele treinamento Vai ter que se organizar Organiza aí sua agenda de treinos Todos os dias você tem que se dedicar pelo menos uma hora treinando, se exercitando Se possível, ir pra academia Porque o treino na academia é o que eu sempre recomendo É o melhor treino que você pode fazer Pra transformar o seu corpo Mas vai ter que ter muita dedicação nesse treinamento Aquilo tudo que eu já venho passando nos treinos Você vai ter que seguir, né? Controlar a alimentação Fazer o balanço calórico Dependendo da sua necessidade Se você quer ganhar máximo muscular Você vai ter que fazer um super hábito Se você quiser emagrecer Você vai ter que fazer um déficit calórico Fazer um treinamento físico sempre Priorizando aquele músculo Dedicando o máximo pra aquela área Pra aquele grupo muscular Você dando descanso logo depois Pra poder ele ter a regeneração Treinamento físico nada mais nada menos Do que você causar o caos no seu corpo E deixar ele se regenerar Através do descanso e da alimentação Então todo treinamento físico Você vai fazer realmente Uma confusão no seu corpo Você vai fazer o seu corpo se adaptar Aquela situação E depois você vai dar descanso E alimento pra ele se regenerar E se transformar E ficar mais forte É verdade A história toda do anime Gira em torno do Baki Superar o pai dele Então ele vive através de lutas Desafios Treinamentos Sempre lutando com um cara mais forte Pra poder evoluir Durante o treinamento dele Ele descobre a endorfina Que é uma substância que é liberada Quando você está treinando Que é uma sensação de bem estar Que dá prazer Então por isso que muita gente Que treina Começa a se exercitar E tal Elas tem mais empolgação De continuar treinando Porque elas começam a liberar a endorfina Quanto mais prolongado você fica Nesse treinamento Mais a endorfina é liberada E ele descobre que quanto mais ele treina Mais ele libera a endorfina Então ele prolonga o treinamento Chega treinamentos lá de um dia Dois dias direto Fazendo esse treinamento Não é pra vocês fazerem isso Pelo amor de Deus Não é pra fazer esse tipo de coisa Mas sim Você deve utilizar a endorfina A seu favor Fazer a liberação da endorfina É fundamental Pra você continuar treinando Por isso que tem muita gente aí Que começa a treinar E fica assim meio que viciado Em treinamento Em se exercitar Se animar Exatamente por causa da endorfina E lá no Anil eles apresentam isso Chega a ser uma arma secreta Tipo uma habilidade secreta Que eles chamam lá E a endorfina É uma substância liberada pelo cérebro Que traz a sensação de prazer Bem-estar Você se sente bem Você se sente realizado E a endorfina Ela é liberada através de exercícios físicos E também através de outras atividades Que faz com que o corpo Ele fique anestesiado Que é uma mistura de anestesia Com o dedo do corpo Em dorfina Outra técnica secreta Que ele apresenta lá no anime No Bach É a adrenalina Essa também é bem bacana E a gente vai explorar ainda mais Em outros vídeos Um dos personagens lutando com o Bach Descobre que quando ele libera Muita adrenalina Ele começa a ficar mais forte Ele começa a liberar Um alter ego Então ele fica mais poderoso Lutando contra o Bach Lá eles utilizam como tipo Um super poder Ou um ki É mesmo Mas a adrenalina realmente existe É uma substância Bastante utilizada Nas nossas vidas Mesmo você que não Passa treinamento físico Mesmo você que nunca tenha feito Nenhuma atividade física Você já deve ter usado Adrenalina na sua vida Como é que funciona a adrenalina? Vamos dizer que você está na calçada E vem dois homens numa moto Surprise, motherfucker E aí você está começando A liberar a adrenalina O homem fica logo assustado Aí pega logo o celular Escolha aqui dentro da calça E aí você ó Taca o pé na carreira Você começa a correr tão rápido E tão forte Que você começa a se perguntar Como é que eu corri tanto? Como é que eu consegui Bater o calcanhar nas minhas costas? Isso tudo é culpa da adrenalina Você é o bichão mesmo, hein, dois? A adrenalina é uma substância Bastante utilizada Nas horas de ação De medo De extrema necessidade Fuga e luta Vai ser uma das substâncias Que vão te auxiliar Na hora de fugir de um perigo Fugir de uma ameaça Então a adrenalina realmente existe E é utilizada em treinamentos É utilizada em aventuras Por isso tem gente que é Viciada nesse negócio de lance radical É pra liberar a adrenalina Pra ficar muito louco, velho Corre, negada! E a adrenalina também é utilizada Na parte de luta, né Há relatos De pessoas que acabam Adquirindo força sobre humana Quando estão em perigo extremo Quando a adrenalina é liberada O fluxo sanguíneo aumenta O coração bate mais rápido O seu pulmão começa a trabalhar Mais forte, mais rápido Quanto mais sangue Quanto mais oxigenação no corpo Mais você vai adquirir Reflexo, velocidade, força Claro que isso não é uma coisa constante Mas realmente existe De você estar num momento de luta De ação E a adrenalina é tão forte Que você acaba adquirindo mais força Do que você tem naquele momento Pra atingir uma ação É verdade E lá no anime Eles usam essa habilidade Em momentos que você Quando você está em extremo caos Em extremo perigo A adrenalina é liberada E você fica mais forte Claro que eu não quero Pelo amor de Deus Que vocês utilizem isso De forma Não interpretem isso De forma negativa Não vão ficar em perigo Por qualquer besteira Você entendeu, velho? Dá pra gente usar a adrenalina De uma forma Que não prejudique ninguém Tá? É claro Só pra dar uma palhinha John Wick usa a adrenalina O filme inteiro É duas horas de adrenalina Dopado Dopado Conclusão desse vídeo Antes que você esteja preocupado Com o resultado final De ficar com aquele corpo musculoso Com aquele corpo ultra definido Você tem que se apaixonar Pelo processo Se apaixone pelo processo Se apegue a todo treinamento A cada dia que você for treinar Se inspire todos os dias A fazer o melhor treinamento da sua vida Se dedique todos os dias Vamos deixar essa parte De se preocupar tanto com o final E vamos se preocupar com o processo Com a evolução todos os dias Com a alimentação que você está fazendo Com o treinamento ideal para você Naquele momento, beleza? Com disciplina e dedicação Você consegue ter bom resultado E isso vai depender muito do seu processo De como você se dedica cada dia A fazer o melhor treinamento, beleza? Se você gostou desse vídeo Se inscreve aqui no canal Compartilhe com todos os seus amigos Deixe o like Ative o sininho E muito obrigado a todos De coração É nóis Valeu Tchau 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 Tchau